O meu nome ou o nome da minha empresa Depois do default for email Eu vou colocar o email que eu quero que a pessoa Que receba os meus emails responda No caso, quem recebeu o email Pode ser o meu email mesmo Ademmelanribeiro.com.br Aqui eu vou dizer o assunto do meu email Porém, esse campo é opcional E eu aconselho que você deixe ele em branco Por que? Porque nesse default subject Que é o campo do email Você sempre vai mudar o nome do email Porque você nunca vai mandar o mesmo email duas vezes Você vai sempre estar alterando Dependendo do assunto que você for falar no seu email Você vai colocar um título diferente Então, deixe isso em branco E aqui você vai colocar uma mensagem Para lembrar a pessoa que ela se cadastrou na sua lista Por exemplo Você está recebendo este email Porque se cadastrou na minha lista Para receber o meu ebook grátis Aí fala o nome do ebook Se for um ebook Se não for, se for uma videoaula Você fala o nome da videoaula Escreva a mensagem que você quiser Essa mensagem tem como objetivo Lembrar a pessoa Do porquê que ela está recebendo este email Algumas pessoas se esquecem disso E acabam marcando seus emails como se fosse spam E não é isso que você quer Se você já tiver uma outra lista E quiser copiar a mensagem dela para cá Basta você escolher Mas nesse caso não é necessário Porque eu já escrevi uma mensagem aqui Muito bem Aqui você vai editar Alguns dados importantes Que vão no rodapé de todos os seus emails São dados relativos ao seu endereço Isso porque Pelas leis internacionais anti-spam Você não pode ter Você não pode enviar um email Sem que os seus dados de endereço estejam no rodapé Isso aqui é para evitar spam Então você clica Coloca o nome da sua empresa Ou o seu nome Coloca o seu endereço Coloca aqui a cidade onde você está O seu CEP O país Coloca o seu endereço completo O telefone é opcional Coloca o seu endereço completo aqui Se você não quiser colocar o seu endereço Você pode colocar um outro endereço De alguém De outro lugar Mas tem que ter um endereço E esse endereço sempre vai no rodapé de seus emails Depois nós temos três campos para você marcar São campos de notificações O primeiro campo Se você deixar marcado Todo dia você vai receber um email Explicando quantas pessoas se cadastraram na sua lista E quantas pessoas se descadastraram da sua lista Se você deixar o campo de baixo marcado Esse campo aqui marcado Você vai poder receber um email Toda vez que alguém entrar na sua lista E se você deixar esse outro email marcado Você vai receber um email Toda vez que alguém sair da sua lista Você pode deixar os três marcados Você pode deixar só um marcado Você pode deixar nenhum